Chama ele, que tem que ficar dormindo, cara. Coloca na comunicação agora, que tem criança aqui. Chama a imprensa, que eu tenho que filmar. Estou publicando já. A mídia é tudo pouco alugada. Parabéns. Jardim Celina. Jardim Celina. Você ia em Jardim Celina. A hora que ele abriu o portão, você ia em Jardim Celina. Lá, ó, coisa amiga. E realmente é isso que eu preciso trabalhar. Eu, por exemplo, deixei tu sozinha lá. A mercê. Minhas netas. Gente, é mais gente.